Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas do Pílulas. Legendas preparadas por voluntários das Pílulas do 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 da nossa série. Ontem, nós falamos sobre a gula, que foi o nosso primeiro passo dos pecados capitais. Eu fico feliz que vocês tenham gostado. E hoje eu estou feliz também. Mais tarde começa o nosso projeto lindo do Prosperidade Plena. Nós temos um aquecimento, um esquenta hoje à noite em São Paulo, com os alunos que são iluminados, que fazem parte do nosso Uninamastê. Você que é da grande São Paulo, estou te esperando mais tarde para nós podermos aproveitar bastante esse evento juntos. E, lógico, amanhã a equipe toda pronta, todo mundo junto, para nós teremos três dias transformadores em nossa Prosperidade Plena. Meus amigos, falar dos sete pecados capitais é falar de sete posturas que ganharam foco e contorno na Idade Média. Muita gente acha que os sete pecados capitais estão na Bíblia. Não, não estão. Você pode procurar, porque você não vai achar. Eles surgiram, em especial, ganharam notoriedade na Idade Média, principalmente a partir do trabalho que Dante Alighieri fez com a Divina Comédia, e para identificar posturas humanas que nos fazem nos aproximar do nosso pior eu, que nos faz cair em tentações e, muitas vezes, perder a própria existência. Então, desde essa época que a gente passou a ter essa noção de que isso é um pecado capital. A gente utiliza até essa expressão no dia a dia. Isso quer dizer que isso é um grave erro que te faz cair. É um sinônimo. Então, cada um dos sete pecados capitais, você vai perceber que nada mais é do que uma postura. Se tivesse o Evangelho no meio, teria bom senso e, naturalmente, seria muito bem utilizado. Mas, quando não há o bom senso, não há a lucidez, infelizmente, o excesso acontece. E é sobre isso que os pecados capitais falam. Ontem, na Gula, eu falava do perigo. A Gula esconde o quê? Ela esconde uma falta da nossa parte. Aí a pessoa compensa de alguma forma. Pode compensar na falta da comida, em especial com alguns jejuns que são negativos, ou através da Gula, que é o excesso. Luxúria é a mesma coisa. Gente, pensem bem. A energia sexual é uma bênção de Deus, é uma dádiva divina. Não tem como a gente questionar como seria a humanidade sem a energia sexual. Bem, não seria, não é? Você não acha que a gente nasceu da cegonha. Acha? Entende? Então, o contato sexual que une dois seres é uma forma maravilhosa de troca de energia, que, quando é feita com respeito, com amorosidade, gente, é uma bênção. De uma maneira inequívoca, é uma bênção. Ninguém tem que ter uma vida sexualmente ativa para ser feliz. Mas é inquestionável que casais que criam essa conexão tenham um elemento adicional nas suas vidas, sim, que potencializa alegria, comunhão, bem-estar. Não que a felicidade venha por causa do sexo, porque sexo traz prazer. A felicidade vem através da comunhão das almas, que traz realização. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tanto que é verdade que tem muita gente que tem exatamente isso, a luxúria, o excesso de desejo sexual, quer transar de qualquer jeito, de qualquer forma, ignora perigos enormes, manipula pessoas, corações, almas. Tem gente que mente para poder ter sexo e acha que está tudo bem. Não, não está nada bem. Pelo contrário, a lei divina é clara e, se você lese alguém, isso vai, sim, voltar para você, de alguma forma, em algum momento. Nós somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. Então, você pode ter prazer, mas a realização mesmo, gente, nós só temos quando há o respeito alma a alma, não é? Você tem o contato com o corpo do outro, mas, na verdade, você está tocando a alma do outro, com carinho, com atenção, com respeito. Existe o libido que une os corpos, sim, mas o que vale mais é o libido espiritual. Estamos criando esse termo agora, hein? Que é o quê? O desejo que une as almas, com respeito, e isso faz toda a diferença. Então, o sexo é de Deus, a luxúria é do homem. Então, a luxúria existe desde que o mundo é mundo. Por quê? Porque o homem, eu falo homem ser humano, não espiritualizado, ele dá vazão a instintos primitivos animalescos. Infelizmente, nós temos um homem até hoje não espiritualizado. Imagina só como que era há 300 anos atrás, há mil anos atrás, há 2, 3 mil anos atrás. Então, nós vemos casos de barbáries, estupros, violência hoje que existe, principalmente contra a mulher, ligado a essa questão sexual, que ainda é um sintoma claro do atraso moral da humanidade e, em especial, daqueles que lhe dão causa. Por quê? Porque são pessoas que vibram de maneira negativa e, infelizmente, ainda estão em sintonia com energias negativas que estão no outro plano da vida e acabam ainda dando vazão a esse desequilíbrio. Então, isso é uma triste realidade. O sexo é divino, meus amigos. Todos nós temos essa energia maravilhosa. Se você, por algum motivo, tem o desejo sexual e não quer se equivocar, e eu sei que tem muita gente que está nessa situação, procure canalizá-lo. Enquanto os relacionamentos saudáveis não aparecem, procure canalizá-lo. O que é canalizar? Existem várias só. Vamos lá. O sexo está, principalmente, enraizado no chakra associado ao chakra genésico e ao básico. Então, que são chakras da criatividade, que estão ligados à criação. Sexo é energia criativa. Então, quando você lê, quando você escreve, quando você pratica esporte, quando você cuida de crianças, quando você foca no seu trabalho social, quando você foca na família, quando você foca na parte profissional, você, de certa forma, canaliza essa energia que, às vezes, está sobrando, porque você não tem uma vida sexualmente ativa, e você vai criar com essa energia em outras áreas, que é o que muita gente tem feito. É o que os líderes espirituais que têm abstinência sexual o fazem, e o fizeram, e continuam fazendo, e tantas outras pessoas também. Então, vamos deixar bem claro que essa energia divina, sagrada, para nos ajudar, nos beneficiar, você não tem que ter o toque físico com outro ser, não. Você pode canalizá-la de outra maneira. Você acha que muitas obras magníficas no mundo surgem de canalizações dessa energia sexual, daquelas pessoas que estão canalizando ali seu amor e seu carinho, tá bom? Então, vamos nos espiritualizar, santificar o sexo, porque isso faz uma diferença. A luxúria é a falta do bom senso. A luxúria é o sintoma do desequilíbrio daquele que não se espiritualizou ainda, que não aprendeu a canalizar suas próprias energias. E é responsabilidade de cada um de nós dar conta disso. Nós temos a meditação para nos ajudar, a oração para nos ajudar, a ajuda profissional, quando necessária, para nos auxiliar. Mas, para tudo isso funcionar, você tem que querer, não é verdade? Se a gente não quiser, nada serve. Por isso, no final das contas, a gente sempre volta na questão do livre-arbítrio, tá bom? Então, que Deus te abençoe, te proteja, te ilumine a você e sua energia sexual. E você a utilize com muita responsabilidade, seja transcendendo ou transmutando-a, ou seja, no contato com outras almas, que essa energia seja santificada para você. Tá certo? E é isso, meus amigos, nossa série continua. Amanhã nós vamos falar dela. Ah, quem não tem a ira! Nosso terceiro pecado capital aqui da nossa série. Eu espero que você esteja gostando, que seja útil para vocês, tá bom? Hoje à noite, estou aguardando vocês em São Paulo e, no final de semana, nem se fala, hein? Beijo grande no seu coração, muita luz e muita paz e equilíbrio, gente! Bom senso, hein? Com essa energia maravilhosa que Deus nos concedeu. Até breve, até muito, muito breve! Tchau, tchau!